Amanhã tem mais uma edição do Quintas Artísticas. Quem comanda à noite é a banda Rota 104, será às 19h no Miniteatro Paulo Pontes. Não é isso, Natália Loi? A partir das 19h, todos os interessados, os simpatizantes, quem gosta de rock, quem gosta de música MPB, pode participar. É só comprar o ingresso pelo Simpla e qualquer informação aqui no teatro. O show Plano Piloto, ele traz as bandas que estiveram no top musical de Brasília dos anos 80. As bandas que surgiram em Brasília e que fizeram sucesso nessa época. Nesse show a gente vai trazer Legião Urbana, Cassia Heller, Paralamãs de Sucesso, entre outras bandas da época. Sem esquecer também do início da Legião Urbana, trazer um pouquinho de Aborto Elétrico, aquela parte mais punk rock. É óbvio que numa versão bem mais acústica e mais tranquila, mas a gente vai tentar trazer toda essa parte do rock de Brasília para aqui para o teatro. Quem sabe ainda sou uma garotinha Esperando o ônibus da escola Sejam todos convidados para estarem aqui com a gente na próxima quinta-feira, A partir das 19 horas, estaremos fazendo um show todo voltado para vocês, para que vocês façam uma viagem nostálgica com a gente pela Brasília dos anos 80. Eu só peço a Deus um pouco de malandragem Pois sou criança e não conheço a verdade Eu sou um poeta e não aprendi a amar Eu sou um poeta e não aprendi a amar E aí E aí Tchau.